E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer o unboxing dessa belezinha aqui, que é um painel IPS, exatamente, qualidade IPS de monitor mesmo, profissional, pra gente colocar ali na rig de mineração, pra fazer o monitoramento, se a mineração tá andando legal, as temperaturas ali, batendo o olho direto, sem precisar ficar abrindo aí o HiveOS, mexendo no celular ou alguma coisa do tipo. Então, quero saber como tá minha rig, entro aqui no quarto, olho o monitorzinho ali e já posso sair satisfeito. Então hoje vai ser até a instalação, vou parafusar ela ali na rig e você vai acompanhar tudo isso depois da vinheta. Nesse exato momento, eu peguei ela por esse valor aqui, na verdade esse valor aqui é da tela TN, mas tem a telinha que é IPS, que é um pouco mais cara, só que tem muita qualidade, dá até pra usar no computador, eu já vou mostrar pra vocês. Ela vem com cabinho, pra você também deixar ela como multi-touch, infelizmente no Linux não funciona, mas se você conectar essa telinha com o cabo USB no computador, mais o HDMI e outro cabo USB pra alimentação dela, você vai ter até touchscreen pra mexer nela, então vamos acompanhar aqui o unboxing. E vamos ver o que vem nessa caixinha, ela vem com a proteção e o painelzinho, nesse caso, desse modelo que eu peguei, modelo IPS, que é uma qualidade a mais na telinha. Isso depois, se quiser, dá até pra colocar aqui ó, deixar aqui dentro, fazer algum suporte lá dentro pra, ou deixar a tela em pé assim, alguma coisa, deixar em pézinho aqui, pra ficar fazendo o monitoramento do computador. futuro, mas eu vou colocar ela aqui na rig, porque eu gostei muito do acabamento dela, ela é bem crua assim mesmo, né, pra embutir em projetos, por isso que ela tem essas orelhinhas aqui. Então, vamos conhecer mais o que vem. Vem um cabinho, provavelmente é HDMI, né, dois HDMI's, porque eu já vejo que tem aqui um suporte, na verdade um adaptador HDMI grande pra mini HDMI, né, tá aqui ó, mini HDMI. HDMI, um cabinho, USB-A pra USB, o pessoal chama de V8, mas é o micro USB. E os quatro parafusos com o suporte também, né, pra você deixar ela bonitinha, separada, pra ela não pegar nada dessa parte que pode ocasionar curto aqui, mas no nosso caso não vai ocasionar. Mas eu vou usar esse aqui como se fosse uma porquinha pra prender. Vamos colocar lá na rig pra gente estudar como que a gente vai prender ela. Atualmente eu tenho esse painelzinho aqui, né, que é tipo uma TVzinha com botõezinhos aqui, amostra, mas o painel dela é o painel TN, então ela não tem tanta qualidade assim, se você ficar de lado, no vídeo não vai dar pra ver, mas se você ficar de lado você já perde praticamente toda a qualidade, né, ela fica toda esbranquiçada. E eu quero deixar essa bem paradinha aqui ó, bem aqui do lado. Deixa eu desligar essa telinha, a gente vai calcular como que vai ficar aqui na riga. A ideia a princípio é usar essas orelhinhas aqui, que elas são aterradas, né, ó, tá vendo? Colocar por dentro, fazer o furinho necessário, né, colocar ela aqui por dentro, fazer o furinho necessário, e aí ela vai ficar dessa maneira aqui na riga. E aí eu passo o parafuso daqui, né, do perfil da Metallic Tech, aqui da riga, e eu paro com o suportezinho lá, aquele suportezinho que eu vou usar como porquinha, e prender pelo menos em cima. Eu acho que vai ficar interessante no final das contas, né, deixar bem aqui assim ó, bem coladinho, não pode deixar colado aqui demais, porque desse lado a gente tem os botões, até mostrar aqui, todos os botões pra funcionalidade. Desse outro lado a gente tem o Power, sai um áudio, não é no nosso caso, tem uma entrada HDMI, tem uma entrada VGA, que é aquele suportezinho também que a gente pode fazer, e uma outra entrada, né, micro USB, que seria para você fazer a touch dele funcionar. No caso a gente só vai alimentar esse do Power, pra pelo menos ligar o nosso monitorzinho. Então é o Power mais o HDMI e pronto. Antes de mais nada, já conectei aqui, né, o cabo de força via USB da própria placa-mãe, isso é legal, não precisa de tomada nem nada. Então aqui ó, micro USB no Power e ali no computador da nossa rig, e o HDMI tá saindo direto da primeira placa de vídeo que eu tenho aqui, que está conectada no meu multiplicador do X16. Então qualquer desses quatro que eu tô usando aqui, que são esses primeiros aqui, eu posso usar a saída HDMI que vai dar vídeo. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha aí ó, já deu vídeo. No caso a gente vai ter que, é até bom ter olhado qual que é o lado dela, né, pra gente verificar e não montar errado. Mas a qualidade é outra. Tá com esse plástico ainda, né, que eu vou tirar só depois de montado, depois de pronto. Mas a qualidade da imagem é outra. Só pra ter ideia da posição, essas letras têm que ficar em pé. Então você só gira ela aqui horizontalmente, então essa é a posição do monitor. Eu tava medindo ela desse jeito. Apesar que é um quadrado, né, se você medir esse lado aqui é mesmo desse aqui, depois era só desse parafusar e colocar no local. Mas fica título de curiosidade, de informação, que essas letras aqui têm que ficar pra cima. Então a ordem do painel é desse jeito aqui, ó. Peguei o velho e bom conhecido paquímetro, pra medir qual que é o tamanho do parafusinho que vem aqui no kit, né. E ele tem um diâmetro de 2.9 milímetros. Então eu vou usar uma broquinha de 3 milímetros que tá bom e não vai passar essa cabeça do parafuso aqui, a de 3 milímetros. Então vamos lá pro furo. A ideia é colocar dessa maneira, né. Então eu passei essas orelhinhas pra frente, fiz a marcação. Deixei um espaço aqui pra gente poder clicar nos botões, né, de controle desse painelzinho se eu precisar. Ah, então vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui, nessa distância. Passa o meu dedo. Joguei um pano aqui em cima da rig, né, pra fazer esses dois furinhos, mas não saiu nenhuma limalha, não. Tem um furinho aqui, outro furinho aqui. Deu pra passar o parafuso. Quase que deu rosca, inclusive, o furo que eu fiz, ó. Só rotacionar e agora vamos prender o monitor pra ver como vai ficar. Ah, olha que maneiro que ficou, cara. Não, sério. A ideia aqui foi muito massa. Ainda vou tirar, pera aí. Só pra gente mostrar, deixa eu colocar uma iluminaçãozinha aqui. Olha lá como que eu prendi, ó. Usei o suportezinho dele como se fosse uma porquinha. Aí eu prendi aqui no resto. E olha como ficou. Deixa eu desligar essa luz aqui que tá mostrando muita poeira do meu quarto. E vamos ligar pra ver como vai ficar. Será que precisa ligar o monitor? É o primeiro botão aqui. Cadê? Cliquei. Vamos esperar ele dar boot agora. Olha lá. Ligou. Ai, meu Deus do céu. Eu tomei um susto porque não tava respondendo. Mas já ligou. E agora vamos tirar esse plásticozinho aqui pra ficar bem bonitão. Caramba! Ah, não, bicho. Tá muito bonito esse painel. Tá muito top. Que isso? Tá verificando se tem internet? Tem sim. Já foi reconhecido 12 placas. Tá tudo certinho. E vamos lá? Ele não tem a touchscreen. Tá, ó. Não tem touchscreen porque não tá... Aqui tá no Linux, né? Então não vai funcionar. E aí falta mais um cabo USB pra fazer o gerenciamento. Que aí precisa de driver do Windows e tá lá. Olha que coisa mais top, véi. Não, sério mesmo. Combinou demais com a rig. E eu coloquei numa posição boa. Já tô pensando se ficaria legal aqui no meio. Mas não. Eu acho que aqui no cantinho vai ficar legal, né? A fonte de um lado. O monitor do outro. E agora eu tenho o total controle da minha rig. Se ela tá funcionando ou não. Então é só bater o olho aqui e verificar se tá com internet. Porque aqui em cima a gente tem, ó. O uptime é um minuto. Temos o drive da NVIDIA ali em cima também. Temos, ó. ETH 0 que é o... Não é Ethereum, tá? É Ethernet que é a conexão de rede. ETH 0. Ou seja, o cabo de rede 0. Que é o cabo de rede 1 na informática. Está com esse verdinho aqui. Routable. Sei lá como que fala. Ou seja, tá conectado. Tá tendo internet. Senão ficaria vermelho aqui. Então tá aí, ó. Já começou a criação da DAG. Usando os kernels. A intensidade da mineração. E já tá rodando. Já tá com as temperaturas aqui das placas. Pô, gostei demais. E é claro que a minha rig da AMD não poderia ficar sem O monitorzinho antigo que eu tinha aqui, né? Esse monitorzinho aqui. É bem mais ou menos. Mas olha como que é esbranquiçado. O painel TN é outra coisa, cara. É bem mais simples. Ele é bem mais barato. Também por conta disso. Dá uma olhada nesse painel. E aí você olha esse aqui, ó. Olha o preto mais preto. E aqui tá tudo esbranquiçado. Não tem nem controle não. Você pode escurecer o contraste, o brilho. Ainda vai ficar com esse tom aí. Mas pra monitoramento da rig. Não precisa de coisa melhor, certo? Eu comprei esse aqui, mas... Porque também um dia eu posso colocar em outro lugar. Eu gostei da qualidade dele. Por ser touchscreen também no Windows, né? Eu acho que no Windows e no Mac funciona. No Linux não tem suporte. Mas futuramente eu posso usar ele pra outro lugar. Mas tá aqui a diferença dos dois, ó. Deixa eu colocar na mesma filmagem. Agora vocês conseguem ver o preto de um com o preto de outro. E aí, gostaram mesmo da instalação? Cara, eu achei. Eu achei que ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro. Combinou. Porque a rig, ela é toda preta. E aquele fundo preto do painel IPS deixa ela muito mais bonita. É porque como tá pela câmera, filmado por um celular, a gente não tem a dimensão do contraste, do brilho, desse preto real que a gente tem com um painel IPS. Mas quem tem um monitor IPS vai saber o que eu tô falando desse preto real. Cara, simplesmente eu adorei esse monitor. E provavelmente depois eu vou até colocar no meu computador aí, hein? Mas bem improvável. Vou deixar aqui na rig por enquanto. Que é a principal intenção da compra dele. Valeu? Se você gostou, já sabe. Não é só dar um like no canal. Se você vai comprar esse painelzinho, considere comprar pelo link abaixo que você vai ajudar o canal. Pra eu também trazer mais novidades assim, mais curiosidades assim que a gente compra lá do AliExpress. Trazer aqui pro canal pra vocês. Valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.